Perdeu Não tava eu rapaz Oh louco Aí trolou né Aí foi pra Disney Tá na Brisbane rapaz E aí? Vamos jogar o que? Bora aí, é normal alternada, bora Normalzinho Oxi Opa, mas já? O que? Nessa pelobridade? Rápido assim, bai Rápido assim 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 só né Subir Rápido assim Rápido assim Rápido assim Rápido assim Bane alguém Na moral Na moral Certo Vamos ver o que os cara banou Baniu A mesma coisa que nós Tirando a Camille Eita lasqueira Fiz Django Deixa eu ver Nossa Zaki É meu filho Vai tão pouco O pior aqui que Trás ai Shinzawa Mano você viu o bug dele? Ele da ok na wired Aparece agora Luciano Luciano Ai Luciano Isso é pobrema Luciano Os caras vão Vão lançar skin do Yassi e da Riven né Aham Depois que todo mundo comprar eles vão nerfar Padrão Padrãozão Padrão Riot Games Padrão e jogou De entretenimento Puta eu não coloquei o campeão Vai Fionn Ah não achei que eu tava no meio Tô Quitou Quiltei Me E lá oi O ruim é ser que essa conta do Do Gamer New ai ó Cê traz nego ouro véi Mas o Tyler é Tiaman O problema é isso O problema é isso Cê não tá jogando como ouro Não Imagina O Tyler carrega Claro Sempre Sempre Uhum Quem que tá Ixi eu sei que tá suporte É Meleca hein véi Meleca suporte Ou chaco Meleca 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 Chegado e pronto para servir Sim A hora que eu puxar Você joga armadilha Entendeu Eu Não Bom Não Cê sabe como é que comba né Não Eu puxei Cê joga armadilha E já Tchap Não Na hora que eu puxar Cê dá aquele tiro com o W né Pra dar lentidão Entendeu Já vou dando porrada A hora que ele for fugir Cê joga armadilha O que? O que? E dando dicas Falei que era o Meleca suporte Puta que laranja Qual o talento do chaco? Qual o talento do chaco? Ixi o chaco vai morar no bote O chaco vai morar no bote Todo mundo pra Só eu de bronze Só eu de bronze Que vergonha Que vergonha Mas a minha alma é platina É É Erro Ah Ah Agora sim Agora foi Ah Ah Deixa eu só desamarrar Depois da escolha Olha o Vladimir Olha o Vladimir Nem perdemos Nem perdemos Nem perdemos Nem perdemos O bom que agora nós pode puxar o guardox aí né É É Mas ele é joga ranqueada A Borda Ué Ele não tava Gold Ele não recebeu ainda a Borda Ele não recebeu ainda a Borda O Gordock figura Não Não Amigo Não Ami Amigo nosso Eu continuo o focado. Bem-vindo, Sumner's Rift. Um beijo. Você que sabe. Vamos. Você está ouvindo essa música? É do Partido Estelar. É, mas vocês também ouvem. Puxa o cara, Blitão. Cadê o cara? Não achei. Os caras vão dar invés de lá no Red lá. Uhum. Tropas liberadas. Precisamente. Agora que eu vi que você esvazou. Que bonitinha. Que bonitinha. Não estava sendo metido. O que é esse talento do Shinzawa? É tanque? Uhum. Ah, tá. Ah, só, só. Ele pegou. Opa. Oh, S.H.A.R.I.T. Oh, Sh.A.R.I.T. O que é que eu vou subir? O Minion é para você farmar. O Minion é para você torário. Eu continuo focado. O Minion é para você torário. 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 Ação. Volta! Sai o Chaco! É... tem mano Aí fodeu mesmo Mas tá bom, não vi o Chaco, foi mal A hora que você falou volta, eu tava tentando stunar um meleca pra você Eu usei Exaust na hora errada Droga A magia, me chama Deixa eu ver como é que você tá de farm Deixa ele tá com 35 Consegue farmar né Moisés? Eu não Moisés Eu não Moisés O Vladimir tá 2 níveis Acima do Echo Ixi já tá 6 Vou ter que pôr uma ward aqui, você vai ter que guardar aí Juninho Volta, volta Eu continuo jogando Errou hein, eu vi Eu vi oi Cê curtiu meu puxão agora né? Eu imaginei que ele ia correr pra aquele lado e eu falei Ah, cê vai correr pra cá pião, agora eu te gasto Não foi eliminado Vem Aí falou sozinho Vão pra trás, vão pra trás Isso aí Vão ter que ficar aqui na torre Se grebar, por favor Deixa ele avançar Ai meu.. Ai meu... Ai meu... Ah, não dá não... Cadê o C? Mano, acertou um skillshot no cara, velho! Cadê o C? Você morreu também? Morri também o... 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 o Zé que me puxou, mano! O invocador saiu do jogo! Nossa, perdemos essa então... O invocador saiu do jogo! Uuuu! Executado! Perdemos, pode dar FF! Dois saiu do jogo! Acho que ele tava junto! Ô Juninho, explode foguete nele, fi! Pera! Pera! Pelo amor de Deus, por que tem um crime, mano? Pera! 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 Eu continuo... Pera! Pera! Apa! É! Tô... O golem tem movimento total que ferrou já. Eu continuo focado. O golem. O golem. E aí O invocador foi reconectado. Su atorri foi destruída. O invocador 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 foi destruída. Certo cara mano Sua torre foi destruída Sim né Precisamente Eu me explotei mano O aliado foi eliminado O aliado foi eliminado O aliado foi destruída 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 O aliado foi destruído O que é isso? 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 E o que é isso? Se não sentou em tão tempo. O que é isso? Locavelmente é um O que ele é? Pristed Fate Ae, também? É bom também, você sabe jogar com ele Com quem? Com quem? O Rise? Eu vou de Rise Chama a Sejuani, hein, véi? Trash na jungle Trash na jungle? Trash não, Sejuani jungle, trash no suporte Conrado Luciano Ah, véi We're going Levarei dor a eles Nossa, nós não tá com nenhum tanque, hein, véi Arreven Não, mas não vai aguentar a Sejuani não Late game não Apesar que a Sejuani não vai dar dano, né Fazer full suporte Vou fazer o gume do ladrão arcano Depois eu vou fazer... Depois desse eu vou dormir Depois desse eu vou dormir Amazona das trevas, olha lá Nossa, essa esquina é muito louca Talento, talento Esse talento do Kennen aí, mano Que que é isso? Talento é DC, hein Esse da Sejuani é muito louco também Esse trovão, esse decreta aí Não tô entendendo nada Olha o da Reven Olha o da Reven Deixa eu ver da nossa A Reven tá de fervor Tá certo, rapaz Não, a Eidori vem tá, uéi Trash tá certo Nem tanto, né O que? O Trash? Ah, ele tá fazendo um super tanque aí Tá fazendo colosso Não, o super tanque dele é aquele outro tanque Não, mas esse aqui é pra ele aguentar a porrada mesmo É, mas o outro é melhor pra ele Sabe por quê? Porque a Sejuani não tá fazendo coisa Ela não tá fazendo tanque Não, mas o outro é melhor pra ele Eles tem que ter um tanque, Juninho, em time Ele não entendeu E o cara não tá E a Reven não vai fazer tanque, o retardado Entendedor de LOL Nós não tem tanque não, filho Cê é muito burro, idiota Joga LOL mais tempo que eu e não sabe Cara, cê é muito retardado, véi Quem entender de LOL não sabe bosta mesmo Meu fio aí, tá louco, rapaz Tô falando pra ele que o Trash vai fazer tanque, né Mas tá errado, mas o cara vai fazer Klaw aí Pra aguentar no late game depois Mas tem outro tanque que é melhor pra ele Ah, tá bom Você é jogador de Trash Nem Trash cê tem Mas eu tenho maestria 4 com ele Já era pra cê tá aqui junto com nós aí Cê tá aí passeando aí nessa merda desse bot aí Eu? Eu? Eu tô Myth? Aí tá na Disney Tá vendo? Não sei se tem bugar na minha cabeça Depois de outro tanque Ó, tá retardado aqui, ó Deixa ela vim Espera lá vim, ô O anta Errou Aí deu dano, hein Agora sim Agora a gente vai fazer ela em base A gente vai fazer a base Tropas liberadas Foi base mesmo Falei, ela foi xereta Aê, retardado Saiu, olha A sua sorte A sua sorte É que Você colocou Clicou pra trás Pra voltar Ó, tem negócio Eu já vi Tem negócio ali, ó Isso vai ser rápido Cuidado pro teste Não roubar, hein Isso We're gonna have skin We're gonna have skin We're gonna have skin Spalharei o meu tormento Não roubar, hein Não roubar, hein Não roubar First blood Mentira Com que ela ainda assolou Sério Acredite Isso vai ser rápido O.O We're gonna have skin O inimigo foi eliminado, isso vai ser rápido Tá escutando ai Bel? Tá escutando ai Bel Ei Espalharei o meu tormento Seis helicópteros Seis helicópteros Descubriam A CIDADE NO BRASIL Mentira! Mentira! Que questionado! Olha o bem dificultado! O cara vai recuar! E ai vai reformar! Viu? LHI сумel тот aqui! Viu! Vai casapa! Vamos só... Eu terei a minha vingança 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 E aí velho Olha o dano velho Espalharei o meu torneio Eles sofrerão Isso vai ser rápido Sem misericórdia O dano velho Eu terei a minha vingança O dano velho O dano velho Eu terei a minha vingança 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 Deu bom, foi um lugar que foi ótimo. Tem um cara ficando forte mano top em, não quero falar nada não, a Riven ta cansadaça. Quando nós não pegamos um top, nós pegamos um mid, nós pegamos um... não sei mais o que nós pegamos. Eu terei a minha vingança. Sinta minha dor. Não tem alguma coisa não Lucien, pelo amor deus sim. Espero eu chegar. Cheguei. Peguei o mid ai mano, ta foda top. Cuidado. Fala porco. Fala porco. Eu terei a minha vingança. Eu terei a minha vingança. Jogo muito cara. Sua equipe destruindo. Eu terei que não. Olha como que morre, olha como que morre. O inimigo foi o inimigo. Tá meio no mid, eu nem te ajudar. Tem ninguém aqui não Aqui, aqui, aqui Só vai Só vai É seu, garoto Mata, fofo É o suporte do cão esse, hein, véi É Aqui, usinha grátis Vaza daí que o Thresh tá indo aí Ó o Thresh indo aí O rato também, só vaza O Thresh tá indo pelo rio pra te puxar Ainda bem que você entrou nos minutos, sai daí Só falar, esse é meu papai Gostou, né Gostou, né Eu tô fazendo uma redenção já Próxima aí da base eu já compro redenção Vai começar a putaria no mid já já Hum, hum, hum Um aliado, um terminado Espalharei o meu tormento Ixi, ó, vambora Vambora Sinta minha por Sinta minha dor Sinta minha dor Sinta minha dor É, ó, hum Então vamos levar isso aqui já Sua equipe destruiu Parece como um Tati, Tati Eita Eita Tô indo Tô indo Tô indo o top lá né vei deixa eu pôr uma ward aqui não faz meu head não mano não ah ta ó já to com a redençãozinha aqui já viu corre bot corre bot tem caído já sua torre foi destruída caramba tem tp sem nada vai vir tudo no mid consegue limpar o ai vem não to subindo to subindo to indo pro mid não não joguei joguei fantasminha só vai tp tem nem tp não 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 ta todo mundo aqui vei segura segura deixa o Luciano levar pegou sua torre foi destruída ai não deu ih mas eu também trollei agora hein trollei agora com redenção aqui não joguei redenção esqueci que eu tava com ela sua torre foi destruída sua torre foi destruída os cara levou duas vei ta tudo empatado essas bostas agora sim pra minha dor por que tu tá procurando um fone mano? Juninho eu? é normal que que essa riven arrumou mano? ai não ai ela ta trolando mano ô Juninho que? que isso vei ô que pode ta na boca ok o Kenny ta sem ult mas tem tem serpente né? ou espada do rei olha o Luciano morrendo lá olha o Luciano morrendo lá olha o Natís olha lá mano O que foi eliminado? 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 Isso vai ser rápido Sinta minha dor Socorro Entrei Thresh Entrei Tchau 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 Ah O que é isso? E aí sofrerão e aí sofrerão Tranquilo Peguei sem querer agora Vamos levar mid rápido, mid rápido Um VR um VR Permanente um VR um VR um VR um VR um VR um VR Juninho tenta puxar aquele bote lá pra nós Mas fica sempre de olho no minimapa Canta! Tu委! O que é que eu não vou? Você vai me derrubar! Eu não vou derrubar! Ei! Apenas! Eu não espero ver o que eu vou derrubar! É que o que eu quero? É que eu quero! Você quer o que eu quero? O que é isso? Nem deu Isso é louco Leva bot Leva bot, leva bot 6-2 Pode levar, tá tudo no barão lá Eles vão ser obrigados a recuar O trash não vai dar conta de segurar E parte pra cima do trash Só vai, só vai Só vai, só vai Ih, olha lá Eles já desistiram, já desistiram 6-2 Mas tá voltando mais gente Aquela caçapé quebrou minhas pernas Quebrou as nossas duas pernas Minhas duas Só segura Ah mano, não roubo meu farm não Caralho Foi mal, foi mal Lagou, lagou Lagou, lagou Lagou, lagou, foi mal A primeira vez A partir de de do Eu quero Eu quero Eu quero Minha 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 Demorou! Demorou e muito! Sai dai Juninho! Sai dai! Eu só vou dormir! Não dá mais não! Sua tomada é destruída! Seu inibidor foi destruído! Não dá mais véi! Sua tomada é destruída! Fácil! Fácil! Eu não tenho nada de ver o que é isso. Você é um ato de mim? Eu não tenho nada de ver se eu não estou. Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. roubaram? roubaram? mentiu em eu não vi que estava vindo por trás sem misericórdia espalharei o meu fornente e aí 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 Obrigado, eu coloquei Caralho, deixa eu ver aqui Todo mundo em partida Agora eu vou trollar Não, não, não Vixe, o que vocês estão panindo ai gente? Zed 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 Gabi que banir do Riven É umas Riven lixo Cadê meu deus esses meninos Gabriel Gonçalves A hora que for a minha vez de escolher, você fala ai Eu to tentando achar o... Coisa aqui Opa, opa, dá pra me escutar? Opa, opa, dá pra me escutar? Aro Aro Tão me escutando? Tão me escutando Alô Aham Bom Ó, você vai de topo com o Ashe que você vai ver que eu vou arrumar com a tua vida Aro Ok, eu vou de Brawn então Brawn? Nossa quantos cento? É hora de fazer a diferença É hora de fazer a diferença É o metrozão do Eduardo ali É o Dudu, o Dudu já chega nas cales apavorando Cara, nem fone, nem microfone Ele tá falando que é ele Aro Ei, que eu tô com isso Rapaz Como é que desbloque... Oi gente Rapaz Aro Oi Oi Calma que eu tô no meio de uns... Bagulho louco Cadê o... é... Oi Ghost, nós vamos jogar safe, né? Oh, beleza É porque a Vayne é late game, né? Beleza E a gente vai enfrentar um azar e uma karma, velho Eita, eu nem vim É Ô mano, eu só piquei, velho Eu tenho que fazer uns negócios Ah, esse aí é o Gonçalves, quer ver? Esse barulhão? Mas nem esse aí, olha lá Olha o barulhão desse microfone Tá tirando o microfone da porra O quê? Esse microfone barulhento da porra, mano Quase que eu vou de TP Ah, vou Ih Olha o Garen tá sem TP, velho Tá na Disney Não Trollou É, eu tô aqui Na América, eu tô trolou É, muito legal É, muito legal Ou Eu tô tentando entender agora como que um Kennen AD, de talento AD ganha do uma Raven, cara É, eu não sei Eu já perdi pra um Kennen, mas eu tô mal confiante com o Kena Contra aquele Kennen, eu tenho trauma Ele começou com item de AD Eu achei que ele ia fazer full AD Pô, o cara ia fazer full AD Só que ele só fez pra farmar, tá ligado? Fiquei mal triste Ele me viu Tô tentando entender até agora Como que a gente perdeu aquela partida Nós falamos com a Riven Fica safe, mano Fica safe Você não mata nem a mosquinha que passa voando no mato da jungle O cara ia lá enfrentar 4 ou 5 O cara pulava lá no meio Celep Nossa senhora, eu já perdi a esperança Eu tava até lá no meio dos 5, tá ligado? E essa zóia de Toquigmo Então Pra farmar, só pode É pra farmar, certeza Não, mano, mas pô Farmar casais é fácil Eu tenho que desbloquear, peraí Ô, mano, eu não tô entendendo Hã? Karma de TP Karma top Panteão suporte Panteão suporte dói, véi Meu Pelo menos ele vai pular em menos Mas dói em menos Não, se ele pular no C Eu vou dar aquele, o Fear, né? Eu vou ficar perto do C ali Vou dar o Fear, aí você tem que aproveitar Que hora que dá o Fear Eu já vou dar o Stull nele com ele É, a gente tem que ficar safe A gente tem que ficar safe É, é porque essa zóia dá um dano desgraçado, véi Não tem jeito Hate game, ela também me fode Acho que eu vou começar de espada no Rei, véi Ela dá um sustain bomb na lei Dá sim, dá sim, é verdade E nós jogando safe vai ser bom Vai dar tempo do Tider DC pra socorrer a nós Enquanto carrega eu vou no banheiro, já volto Já foi basicamente Deve ter sido Nossa, minha internet Calma, eu tenho que desligar o outro PC Achei que dava pra jogar com o outro PC ligado no Que se tá lagando, mãe Tá, tá com 100 de MS, mas acho que isso vai me Se ele não Meu Deus, cara Acho que 100 de MS não me atrapalha Ah, me atrapalha Me segou Wolf Dei Penta de Vayner no mid Foi Foi, verdade Foi outro Penta? Ou foi o mesmo? Pera aí, calma aí Nem sei É É É É É, o cara aqui É, o cara aqui É, o cara aqui É, o cara já volta a susto Beleza O que que tá rolando? Calma Meu, eu tô dando vejo O cara foi lá cagar, mano Pelo amor de Deus Toma Não vem com o manual de instruções Tô descendo, tô descendo Não, roubar os vivos Acho que deve ter Que só não vai dar pro nosso amigo fazer a jungle Ó Tô chegando, tô chegando Espera aí Tô indo Cheguei, cheguei, cheguei Vamos partir pra porrada aqui Se quer porrada, então vamos Eu vou Bate nela, bate nela Puxa, sei lá Chuta Ela quer forte blood? Vamos pegar ela no forte blood Não, morreu Já morreu Batei a cabeça na parede Sinto um traumatismo craniando aí Nesse moleque, mano Quebrou a cabeça Quebrou a cabeça Se ele tivesse marcado ela, hein É, se eu tivesse marcado ela ia ter tão susto, velho Ah, vai, eu vou pra lane mal tenso Oh, você Ah, você pegou o XP Pô, na minha época Se os cara tivesse ainda Enquanto eu tava fazendo lá A jungle, mano Os cara roubava o XP sem querer, tá ligado Ai, sai, sai Flecha, flecha Não, eu tenho Ah, eu preciso de flecha Que? Eu te falei, falei flecha, flecha Eu tô sem Ah, eu achei que eu tava vindo de pool, velho Não, beleza Calma, eu vou prestar atenção É que eu não joguei Tava mexendo ali Tentando desbloquear o coleguinha no WhatsApp Me deu Pode formar aí, de boa Meu Deus Vou ficar mais susto Não achei que ele ia ter tanto dano Ah, usei pote Você começou com um Redicário, beleza É, Redicário Tá bom, peraí, o que eu posso fazer aqui Vai ficar me dando lança Toma uma lança Nem precisa perder sua mana com esse cara Porque não vai dar em nada Ah, ele vai me jogar uma lança agora Nem deu dano Ah, porque ele não tá, né Fazendo a dor Meu Deus do céu Não acredito que esse bicho foi até ali Ah, ela tá frisando ainda, Lenny Beleza, vou frisar também Fris aí, fris aí Ai, meu Deus Ah, sério que você vai focar eu mesmo? Sério que você vai focar eu mesmo? Não, eu não tô conseguindo farmar Que porra é essa? Eu tô batendo nos minions Não sei quem pudeu o lane de quem aí Não sei que discussão bobe é essa Que eles estão arrumando aí É, ele e a farm? Agora acabou o relicário A purificação pela prata Um aliado foi eliminado Eita, nadido Aí trolou, tiozão A gente fala que foi a torre não Você foi solado mesmo É, mas eu tô inventando uma desculpa, né Ué, o cara comprou um fone? Mentira Que? Mentira que ele comprou fone Ixi, eu tô sem ward, viu Comprei, comprei Um minuto e trinta e oito pra ward Deixa eu só ver a cara do peão aqui Não tem ninguém Ele tá de kinder de jungle Ai, não Destruir O que foi, mano? Jogou mais pra esse campeão aqui, velho Ah, ah Que que é isso? Onde você vai? Manézão Toma isso aqui aí, ô trouxa Não é pavorar aqui no bote, rapaz Maser cagou de medo Deixa, deixa vir Deixa vir Deixa vir que eu stun nela Deixa vir que eu stun nela Deixa vir que eu stun nela Se você ultasse uma... Toma dá E vai te dar o que? Nossa, quase, velho Caramba Quase, quase Vai cair da falta e tem volta e me fugir Não, beleza Dá pra ganhar só Tanto tempo que eu não jogo de ver Eu tô aparecendo um... A B é da hora, velho Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui pra te ajudar Pra te proteger Não, não Tá assusta, velho Tá assusta A Shea não sabe jogar, velho Eu vou fazer manopla dos Glacinatos, mano Tá assusta Vai deixar eles lento Que a hora que eu der porrada neles eu vou largar a todo mundo lento nessa merda Ah, a Shea resolveu frizzar a lane e no final Ela perdeu um monte de XP Eu tentei trocar, mas no final eu não consegui Vou frizzar de novo, né? Eles estão com a wave maior Eles vão puxar de novo e ela vai perder mais farm Essa Shea não sabe jogar frizzando lane Ah, a Gank no top lá Eu vou guardar aqui, tá? Segura as pontas aí Beleza, beleza Meu maior problema é esse... Esse puto aqui, ó Cadê você? Vem, corre, corre, corre pra cá Vai na parede? Ai Nossa, não deu Gastei tudo ainda pra tentar pegar É, mas... Beleza Tá bom, tá tudo guardadinho Tudo bonitinho Não, só... Eu posso ter morrido, mas... Meu farm comparado com o farm da Shea inimiga É... Razoavelmente... Outro Por... Ai, ela vai querer trocar Cuidado Cuidado Olha o daninho Ah, você tá farmando também? Não, 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 não Tô com o relicário, mas eu tava sem Não, mas mesmo assim Você pode fazer... Como você já vai começar com dano Isso vai ser bom Pra mim não faz diferença Muito farm assim Eu não sou muito ligado Sente Não, alguém me foco Pode fazer dano Pode avançar Vai me ajudar também pra caralho O que que ele tá arrumando aí Esse ponto Ah, não acredito que ele flashou Na hora que eu usei o aim Morreu, trouxa Ele tentou de tudo, véi Pra tentar viver E ele jogou muito bem Pra tentar viver Mas mesmo assim Não conseguiu Ah, cheiro de café, bosta Aqui na bot lane Não, Jesus, não vai ficar Eu já tenho ult Me fodi com essa massa Eu não sei que build eu faço Ah, eu vou fazer primeiro Nossa, menino confiante Isso Isso Só vai, só vai que eu tô chegando Foco a DC Só vai, tô chegando Ah, ele tem que ter vencido Meu Deus Não dá pra ir mais Perdi muita vida trocando com aquele porra E ele ainda tinha... Sefa nela, acho que a gente mata Eu tenho ult Ela não Ela tem, ela tem Isso Isso não é bom Merda A gente tem que ver Draga, a gente tem que ver Draga Eles tão indo base, Draga Draga, eles tão na base Eles tão no base Corre, corre, vem Lulu Corre pro Rio, aqui Lulu Aqui Já era, já era Pega essa vida aí Dá pra gente trocar coisas Se a gente não tiver aí Eu ainda tenho cura Não vai vir 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 Nice Consegui se manter a certa? É God Nem vira Ela vira Peguei Opa, dá pra matar? Vou por aqui, vou por aqui Ela tem onde? Ela tem onde? Ela invasa Catarina vindo, Catarina Deixa ela vim Já era, véi Panto eu tá ali, panto eu tô 3-0 nessa porra Mentira, deve tá 2-0 Não, tá 3-0 Ah, fi Calma lá, calma lá Não, agressiva não, agressiva não Deixa eu aqui Não precisa fazer tudo mais nada Nem jogar safe, eu tô mais conseguindo O Garen tá apanhando lá Ah, mas Garen Elite Game fica de massa Eu Elite Game fico de massa também Ah, filha da puta Aqui, aqui Sai, 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 Catarina Meu pau Eu achei que era Chaya, véi Juravam que era Chaya Tá, trocaram por Aralto Aralto é pior que Dragão do Fogo Porque Dragão do Fogo é o jogo inteiro Oh oh! Ah não, você não vai em base. Porque a nossa vida é base combina, velho. Oh não. Deu dinheiro certinho. Vou sair da base. Vai matar a Master. Engraçado que esse Panther... Olha, vai começar a fazer dano. Esse Panther não vai brincar não. Não, ele tá fazendo dano. Ele não tá se importando com isso não. Ele não tá se importando com isso não. Ele não tá se importando com... Tá nem se importando em fazer um pouquinho de vida, tá ligado? Só o item de suporte. E o resto de dano. Eles vão me matar. Eu tô... A graça é que a gente nem tem farm e ela tá com o mesmo nível que eu, tá ligado? Só por causa da esquina. Peguei. Toma no cu. Foi! Ah, vai tomar no cu dessa cara. Vai tomar no cu! Não, não. Vai ter dano. Vai ter dano. Porra... É essa? Ah, eu não acredito. Esse Panther tá ganhando muito essa lane, velho. Também ele é f*** do game, velho. Só vem, só vem, só ficar tranquilo, daqui ele não passa, não. Deixar ele vir. Beleza. Parede. Vem, não. Fica da mãe, véi. Não, cara. Deixar o cara que eu enfiei na parede. O cara veio com tudo esse Master. Pode trocar. Tô nem mais tocando gojo. Pode trocar. Isso! Assiste! Ah, vai então, mano! Põe que houve o cara na parede. E o cara nem dá gojo. Nem dá... Olha o cigarro ainda em cima, gente. Eu vou lá ajudar o Obama. Cara, mas ele ganha. Essa é a carma. É essa a carma. Aproveitar e pegar um Creep, né? Acho que esse cara já viu o teu poder. Eu vou pegar um famoso Creep. Vai, vai, pode farmar, hein? Se alguém me mandar um mês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim roubar do Django. Desculpa aí, Django, mas é pra um bem maior. Eu perdi dinheiro e vocês estão farmando minha lenta. Ah, vai tomar no cu. Não consegui fazer nada, velho. Que saco. Esse carma tá muito forte, meu Deus do céu. Vai dar um anticarioca pro meu lado. Meu Deus, eu tô muito ridículo. Foda-se. O cara não vai tentar fazer meu Red, né? Nunca fui a muitos lugares. Não sei lá, essa casa vai puladona ainda. Pelo amor de Deus. Só vai, só vai. Não, Garen. Não, Garen. Não, Garen. Não, Garen. Não, Garen. Não, Garen. Vou esperar que eu tomo uns 10 de gold aqui na base. Se f***. Tem tanta erra? Claro. Eu... Eu... Eu comecei com isso errado, meu Deus. Eu vou fazer. Uhuuuhuuu! Gostoso! Mid lane, mid lane. Tá todo mundo da... Da... Da parte principal, beleza. Vou na mid, eu vou lá na bot lane da... Não. Não tem nada na bot lane. Acho que tinha pelo menos um pouquinho de farm, né? Pô. E ó, a gente estralou. Só vai. Só vai. Só vai. Mano, ela me sonha. Pegou ela, beleza. Pegou ela, pode ir. Não, calma aí, Garen. Calma aí, Garen. Beleza, peguei. Ih? Ai, ela aqui ó. Pega, 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 pega. Chuta. Tua parede. Trouxa. Nossa. Trouxa. Pode ir. Que eu tenho gente a inspirar. E como eu matei ali... Dei um... Ah, esse do cara. Tá bom. Fazer drag, fazer drag. Fica feita. Vamos fazendo drag aí, eu vou limpando minha lane aqui. E todo mundo fica feliz. Principalmente eu, porque eu tenho que drag a drag. Eu adoro. Meu Deus do céu. Vai, vai, Garen. Vai, Garen. Vai, Garen. Luta. Volta! Essa що é pior que врон . Tá ligdo? Não sabe nem o que ta fazendo vei, ta na diesel Agora galerinha ajuda porra Valeu Sui cape destruiu O ultimo ta saindo O ultimo ta saindo O ultimo ta saindo Não queria virar Caralho, esse cara nem virar Oh oh, doido aqui de boa Ai não tem um block Tô tentando E minha ultimo ta saindo Um aliado foi eliminado A melhor defesa inimiga Conseguiu, vamos jogar o ultimo Cara, Dudu O Du O Du O Du O Du O Du Você vai tentar fugir O Du O Du O Du O Du Vamo Garen, vamo Garen, vamo Vamo O 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 as pessoas falam... ah... você trola de qualquer champ... ah... você não tem main... já que você fibra com qualquer champ e tal... quer saber do que que eu sou main? Eu sou main Olaf... eu fico no máximo 0 barra 1. Fala assim no seu ventre. Mano... aí é... aí você mostra tudo isso. Aí eu sou main. Morro só uma vez. Enquanto as assistências, se bobear duas, por causa que eu nem ajudo direito. Não, complexo de Trinamere. Você só fica na lane. Só fica lá. Fora esse time. Pra quê? Você só fica lá na lane. Aí quando os caras vêm, você já tá derrubando lane. Ah, eu tô até, né? Vou chegar nessa linha. Uh, tô a D, tô a D. Vou mudar as coisas aqui. Calma, calma lá, calma lá. Tô a D, tô a D. Vou fazer meu famoso espada FGC. Vamos embora. Legal se o time pegasse essa zarabatana dele e começasse a dar zarabatanada das pessoas. Uma espada. Ia dar mais dano que eu não morro. Ah, mano, mas... não, pei. Esse bicho é câncer já como tá. Já imagina com essa porra, né? Já tava temendo, sim, tô ligado. Nossa, que câncer. Véio, acho que câncer muito feio, véio. Vem no baú. Obrigado aí, Riot. Queria outra de demônio dele lá das... do Void, mas foi. Que invisível. O cara já tá chutado. Mano, teve uma vez que eu tinha um trauma quando eu era que comecei a jogar. Eu sempre ficava, tipo, aqui, ó. Esperando o cara, porque eu me achava fodão. Aí eu juntou um grupinho daqui, ó. Rodinha de bullying me matou, véio. Nunca? Nunca mais fiquei onde você tá, véio. Nunca. História de vida, véio. Os caras me fizeram a rodinha de bullying e começaram a me chutar ali no meio, mano. Já desisti. Quase saí da partida, desisti tristeza, véio. Se a gente reportar esses player talks, já, já. Ai, eu te privilegio. Ai, eu te sou muito bom também. Não sei se eu puxar lane, aí o cara vai falar. Se eu puxar lane, o cara vai falar. Nossa, isso é muito bom. Campeão balanceado. Se eu não puxar lane, o cara vai falar. Campeão balanceado também. Perdi um farm aqui. Ô merda. Eu tô fraco no farm. Quem acha que o Teemo vai fidar, digitão. Quem, quem, quem vai fidar? Eu? O Teemo. Teemo? Hummm. É. Tempo que ali. É nóis. Já. Se já não fidou. Já não vai fidar agora. Ih, achei que era. Foi mal, véio. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá com medo, miserável. Com medo com o mortandela aí. Mano, não dá nem pra ficar. 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 Aí, o Lola feita puta, conseguindo os olhos. Avançando a lane como se fosse o último dia da vida dele. E ele tinha que jogar tryhard. E vai tomar um ganho. Não. É que eu tô jogando o God aqui. Oh, eu deu carete. Joga muito, joga muito. Puta, olha isso aqui. Não, agora é só... Filha da mãe! Se você pega aqui, pega com essa puta, mano. Só bem sua família. É verdade. Vou esmaitar sua mãe, mano. Pra que eu estiver andando na roupa já. Morreu, Nidii. Bom. Que legal. Que isso morreu. Mano, não dá recau aí, não. Não. Não, deixa o cara dar recau onde ele quiser. Porque você não vai ganhar outra lane. Não quero mais ajudar, não. Olha lá. Mentira. Não foi, mano. Matou. Vou agitar um de novo aí, só pra dar uma remoção aí. Mostra aqui. Sempre me tem um na minha vida. Tá? Ó. Não, velho. Ah, vai ser no clio. É ótimo. Foi, velho. Foi, velho. Tá. Mano. Chola aqui, mano. Não é isso ainda, pô. Depois que ela mistura na parede, você dá sinal? Ah, a gente tem que matar o holofed. Não, sabe? Mano, ó. Agora ele parou de puxar lane. Calma, calma lá. Só vai. Ele tem um bicho na mão. É o solo aí. Solo não, caralho. Pera aí. Calma, calma lá. Vamos fazer esse zilear gastar todas as mana dele. Fechou? Fechou, fechou. Mais. Tô sem mana, velho. Tô sem mana, velho. Beleza, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Mano, mano, não. Vai tomar no... Aita, puxa. Fica da puta! Fora! Ah, vai tomar no... Ué! 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 Que isso? Que isso? Eu tenho que matar os dois, hein? Eu tenho que matar os dois, hein? Eu não vou te ajudar, não, velho. Olha a minha vida. Pelinho me deixando aqui. Mentira, eu mato os dois também. Eu mato os dois, eu mato. Pelinho me deixando... Agora virou dois pelinhos. A gente tinha dois pelinhos me deixando. Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar no cu. Vai crescendo, mano. Que verdade. Tá ligado? Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Nossa, tudo que verdade. Pra todos vão xingar todo mundo. Ai, o bicho fez o DP. Ué! O bicho já me deixou a DP. Cadê a pressão da kaziki? Cadê a pressão da kaziki, cara? Cadê a pressão da kaziki, cara? Ah, mano, eu tenho complexo de farm. Vai tomar no cu. Agora virou. O cara não vai deixar... Tomei dano na tome. 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 Que cara não vai me largar. Vai ficar muito com bem. Pronto. GG. Eu maximizando o quê aqui? Eu tenho que maximizar o quê aqui. Meu, cara, me solou, velho. Que campeão, filho da puta Não, deveria ter o... Não, não, filho da puta Tô calmo Tô testando aqui, champ Testando, champ Game, game Comprei Agora Vi Faker jogando E vou Credo, olha o dano Peraí, como eu vou te curar, filho Fica recuado Fica recuado Como é que tá o midi? Pô, seus 30 de farma Olha o da Kat, então Calma que eu não vou conseguir pegar Meu, agora ele tem antes Agora ele vai ter mais time que eu Tinha que ter voltado base, eu sou burro Meu Deus Gemas são distrações maravilhosas Gema com a maior troca Tchau, tchau Que jogo não conseguem o medismo não Não existe, tem isso Vendigo que tá com a cabeça no meu palco, filho da puta Tô brincando, sai, sai Sai, filho da puta Vai, véi Tô brincando Ah, velho... Ah, velho... Não quero trovar não, vou parar de tentar trocar... Entendeu? O que é que esse item que faz? Ataques vários, não caem 20, vou agarrar de novo bem. É esse mesmo que eu faço aí. Vai chamar no fio. Então, tchau. Vai ajudar ele. Boa, pega ele, velho. Não consigo dar de novo. Ai... Ah, o bot lane consegue... Consolar o inimigo. A miss lane não consegue. Ó... A Cate tá com mais farm que ele agora, que ele tava falando mal da Cate. E eu vou tá... Tô me fudendo. Muito hard agora. Não queria perder de fio. É um cabelo tão balanceado. Ah... Calma aí, a Riot mudou ele, é interessante. Mudou o dano dele. Nossa, ele já o ardou. Ele já o ardou. Gostei. Agora ele vai em mim, ó. Gostei nele, ó. Pegou, pegou, pegou. Ih... Gostar-se é um. GALEC! Beleza. Não, não, pegou aqui um velho ataque. Ah... Ah, é... Alto ataque. Ah, desculpe aí, desculpe aí. O protetor... O protetor... O protetor... Vale. Monto não fala! Monto não bicha! Cadê da morte? O... 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 É... Tá morto. Vai, 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 Vi! Vai que você mata! Você vai dar double! Corre! Os minions dando dano! Eu tô sem dota! Eu não acredito. Nossa, vai ser da double! Vai, carai! Vai, vai! Eu não tenho nem... Ah, ele vai na parede, velho! Ele vai na parede! Ele não fez isso, não! Opa! 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 Olha... Não dá pra pegar o placar, né? Tá... Seis da... Ele está perdendo! Oh! Matou! Fica falando que o cara foi na parede! Tem que ter história disso? Tem que ter história disso? Tem que ter matado! Aí eu consigo que matem! O cara roubou minha... Ele só matou porque ele esmaitou minha catapulta! Aí ele conseguiu de gold suficiente para fechar um item e conseguir matar o cara! Se não fosse por isso ele não teria matado! Ou eu luto pra farmar? O que vocês acham? Eu acho que sim! Vamos tentar da base aqui! O Timo! Eu acho que solou que a gente quase solou mesmo! Sai daí! Sai daí! Vai, base! Vai, base! Vai, base, Timo! Capita! Vai, base, Timo! Capita! Oh! Só se for o DJ, ó! Vai, Timo! Vai, Timo! Vai, Timo! Vai, Timo! Tá nem lerda pra levar a torre, véi! Top, top, FQ! Mano do céu! Vamos sempre! Vamos sempre! Vai, sempre vai ser FRIQ! Mas como o cara fica avançado! Vai tomar no mundo do ar! Ai, trolou, véi! Vou comer isso aqui Aí foi relaxo O cara vai falar Ai, eu to bem da lei Esse cara vai perder Meu, vai tomar no cu Ah, os cara vai levar a torre Primeiro aqui, velho É relaxo, a gente precisa de ouro Aí, ó Tem que comer aí, não? Aí, ó, já era Bote-crick que eu acho também Vamos fazer mais isso Pelo amor deus, velho Meu, olha O cataputa morreu, vai tomar no cu Pg cataputa, velho O cara tá aqui free-fax Ah, o cara tá aqui no dentro Já to Um, dois Dois Um, dois, batido Um, farmei Um, farmei Vai, vai Caralho, vai Pula lá, porra Vem, você tá falando comigo, velho Eu não tô vendo nada Vai tomar no cu, quem tá falando? Não, eu tô falando do Dudu Esse lerdo Que tinha alguém subindo aí Eu falei pra ele Pula, pula Vamos levar a torre Vai O importante é que levou a torre, pronto Beleza, eu vou defender o top Eu tenho TP, eu tenho TP Eles não vão levar não Deixa pra mim o guloso Tô sem mana, viu Tô sem mana, viu Bora Bora meu truco Meu, o cara tá aqui mesmo Ah mano, o cara Tem uma Pink Watch ali Tem uma Pink Watch onde você sempre tem que arrancar Vou tentar atirar Vou tentar atirar Um, dois, três, quatro Tirei sem viva Se eu conseguir voltar pra lane, claro Porque ele vai me pegar ali naquele buraco Jogou o machado, eu pulei o machado Na verdade eu não consegui pular, mas deu certo Um, dois, quatro É sério É sério que eles usaram o pingstone E não Um inimigo foi eliminado Tirando minha ward Ah, eu guardei só pra ver se você tinha uma Pink Ward, amigo Eu não tenho medo de gank aqui não Catarina não morre mais Morre sim, pô Morre sim, pô Se alguém matar essa Catarina eu dou um beijo na boca Meu Deus do céu Ah, então eu não vou matar essa porra nunca, mano Eu deixava ela imortal Agora sim ninguém mata ela Isso mesmo que eu falo Agora sim ninguém mata Agora sim ninguém mata Eu ia matar, mas aí eu falei Pô Aí cai pra trás Nem por voradeiragem, tá ligado Ela Ui 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 Matou ali, foi Não, eu não matou Até ali, foi O que foi, fraga? Que dano foi esse? Ah, se vocês conseguirem ganhar ali, aí eu seguro aqui de boa Ele tá decorando pra levar a minha tonha Mas uma hora ele vai levar Aí eu segure aqui, escuro da puta É É Tem uma Catarina aqui Nossa, ele tá começando a jogar rápido Ele tá nem cruzando, velho Ah, mano, se eu tô mexendo Ai Ui Tentei coisar daqui, ui Vem, vem, vem aqui Tem uma Wad Tem uma Wad aí Segurado sua ult aí, velho Se você conseguir ir, vai ter que vir correndo Tá sem ult, pode ir Vem Cadê você, Timo? Tá pra respeitar meu Vamo lá embaixo, lá embaixo, ó, bot Bot, 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 bot Viu como é que... não farma, não farma, por favor Não, farma assim Limpa essa wave e vai base Então limpa essa wave e vai base Beleza, agora pode base Pode base, pode base Pode base Pode base, velho Pode base, velho Pode base, velho Tô entrou lá, clicando aí Aqui, aqui, ó Ô, mano Ah, não vou no top, não Pode segurar aí, então segura aí Eu vou em outra lane Ô, eu não entendo, mano Quando é pra segurar lane Ele leva lane Aí, aí, depois ele vai base, velho Que terrível Que que é, velho Ah, ladrão Lagou, lagou, lagou Aqui, meu EMS Quem lagou, quem lagou Ô, o que que eu faço pra ele agora? Não há descanso Ó Um beijo, hein Eu vou fazer malho congelado Faça endereço, faça endereço, faça endereço Meu, pularam ali no meu, meu, meu ADC, velho Ninguém pega meu ADC Ninguém pega meu ADC Não, agora pula de volta, seu puto Você tem pulo Você tem pulo quando você mata Obrigado Pulo, não é flash, não Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá A gente vai levar a boate, velho As melhores armas Mano, ele não leva damas, velho Que merda é essa? Ele tá full o quê? Vem cá, vem cá Não, não, você vai morrer pra ele Ele é um Olaf Só sai, só fala Eita, tem mais alguém ali Quero assistir, valeu Oh, que que Olaf Mas filha de uma piranha Alada Vem cá Seu coluna foi destruida Vamos levar a torre aqui, vamos levar a torre aqui, Taida Dominando Um aliado foi armado Nunca mais jogo de tiro Temor, temor 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 Mas 20 Vambora, vambora O Apocalipse ainda tá atrapando aí Tá segurando o top pra não cair, né, véi Vamos subir aquela montanha? É, eu consigo solo, hein Ele é um Olaf, cuidado Ele é um Olaf, cuidado Por favor Voltei, alguém me ajuda, top Vai Tristana, vamo levar a mid, Tristana A vida é um lancão, a sua vida Admona um trem, um pouco menos Vou solar, vou solar, vou, vou Solar, barão Mô, agora você é uma perfeita, um Org, véi Caralho, véi Você fica invisível igual a uma Ward, véi Aí os caras tem que pisar os negócios pra mim Me concentrar Não, mano Quase, quase, quase Quase somei, quase, quase Vamo top lá Tô levando top, se você segurar o meu Olaf, provavelmente ele vai aí Se ele não quiser perder tempo, ele vai aí Se ele não quiser perder tempo, é nada É um Olaf Não sei o que tem fácil Acho que vou fazer um item de AD Vou virar uma... Vou virar uma Ward humana, ok? Você retorou a eliminar Beleza, tá legal Eita, rolando alguma coisa aí Que eu tô aqui farmando de boa É, tava botando o controlo Sai daí todo mundo top Conselho que eu dou, vaza Não, beleza Não, beleza A gente vai fazer barão Barão, barão, barão Tô brincando Ele vai lá Trolo Fica aí Fica aí Não, Ad Fica como o Ad Os caras vão dar vidro no barão pra gente Se os caras forem fazer, a gente dá uma olhada Bora, Dragon, bora, Dragon Eu e tu Se os caras forem fazer, eu rogo Se os caras forem fazer, eu rogo Mas fica no cantinho Isso Bora, 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 Dragon Usa lá essa Katarina e a gente já vai parar Então tem ult, né? Sim É, ultam nela e eu já uso o bicho nela Nem precisou Acho que... Já tá o dragão lá Bora, bora, bora Tão não, tão não Tão sim Ai, 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 ai Corre aqui pra mim, corre aqui Opa Ai, cê Drague, drague Só tu que aí, Prise Night Tá eu e o Katarina Mano, tá todo mundo no mato se escondendo pra pegar Pelo amor de deus, mano, que que é isso? Socorro Valeu, falou, gente Ah, eu já tô indo embora também Eu vou trazer pra vocês Mas sai, tá Fudeu, fudeu Ô Pipoca, velho Ah, mano, eu morri de cá, velho, que isso, tá todo mundo no mato, velho, esperando, vai tomar no pulo, Yacht. Não, eu já vou pegar mais um item de AD buff, mano, eu vou pegar um item de AD perdido. As espadas do Vex... Eu vou tomar no meio do Anson. Ei, vocês tão fazendo dragon, tão fazendo dragon. Tô fazendo dragon, tudo. Cadê a Warden humana? Warden... Se você botou a mão, a Warden humana não dá pra usar o TP. Se você botou a mão, a Warden humana não dá pra usar o TP. Ah, que isso, velho, dragão muito importante. A gente tá com o do Vex, eles tão com o do pulo, velho, que ódio. Tô no mar dele não, velho? Meuuu, que dor, que dor, que dor. Meu Deus do céu. É do TP? Você falou que é do TP? Mas eu tava morto, velho. E onde tem o Warden? Aqui atrás? É? Eu tava morto. Eu vou tomar o Warden no barão, se quiser. Eles vão deparar, mãe. Ô, Timo, vamos, Timo. Não, aí não, aí. Eu tô de Warden, eu tô de Warden. Para realmente ver as estrelas, eu subi. Espero chegar. Sai, 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 sai. Sai, sai. Que jeito que sai, velho. Ah, não, velho. O cara trola demais, mano. Ele vai esperar eu chegar, velho. Eu ia usar o E. Não dá pra fazer nada. Ele usa o trado do Heimin. O Olaf tá fazendo, foda-se. Eu vou matar ele. Acho que eu vou fazer um item de... Pelo, então, de armadura pra quem tem muita... Negócio. Eita, eles estão na base. Fazer o Warden humano pra ajudar. Acho que ainda dá pra ganhar, mas... Vai dar muito. E o Warden humano tem que... Já era. Ih, eu dei sim ainda por cima, hein. Se eu tivesse clicado errado. Pois tá trolando, de Tristan, né? Ele tá trolando. Dudu tá trolando. Mas por quê? Por quê ele tá trolando? Ah, ele tá trolando. Tá trolando mesmo? Não, ele não tá. Ele não tá. Ele não tá. Meu, que que porra é? Se eu tivesse lá, né? Se eu tivesse lá, né? Boa. Caralho, eu digo. As estrelas eram uma pergunta. Eu... Pega a minha parte, não, por favor. Ah, é sério que eu não consigo pular? Pega a minha parte, não, ô, seu bosta. Ô, seu cocô. Não, olha lá. Os Warden que tem é só minha. Não tem Warden mais. Tem uma minha aqui, ó. Querendo falar, mas não... Acabem. Ai, tá tudo mal. Tem uma vez no resto. Nossa? Não. Tá bom. Dá pra pegar, então. Se eu estunar, eu mato. Meu único problema é o Olaf. Se alguém tiver dado a pena de dar máximo... Vocês vão ficar aí e... É, eu tô terminado. Porque... Ganha a troca. Ah, mata aí. Mata aí. Vai! Tô querendo. Tô no banheiro agora, amigo. Por que você não deu B e foi ao banheiro? É a mesma coisa. Sua torre foi destruída. Seu inimigo foi destruído. Tô no tristano. Entra aqui. Sua torre foi destruída. Teveria que pegue o meu dado. Seu inimigo foi destruído. O maliado foi eliminado. Tem o difícil. Tem ou não? Falta 32 segundos. 30 segundos. Pegou ele? Morreu. Nossa, ele desviou do meu bem. O que? Meu pau. De asas. Que isso? Você viu? Ela tá muito fida dessa vez. Nossa, 8x8x8. É, eu vou ter que pular nela com a ult. Por exemplo, tá com tudo pra matar ela. Eu consigo assassinar ela de boa. Mas, só que ela tá com o time inteiro. Bota 4 segundos pra mim a ult. Eu vou voltar no... Nesse puto aqui, ó. Ok. Sua torre foi destruída. Não, beleza. Meu pau. É isso. É isso que ele tem que dar a desinute. Ih, tá nela agora. Não, GG. Não dá pra fazer mais nada, velho. O cara foi cagar. O DUDU tá trollando. Não, brincadeira. O DUDU tá ligando boa. Sua torre foi destruída. O que que tem jogador tóxica? O que que tem jogador tóxica? Mais tóxico... Só low zima é tóxica. Eu posso ser piedoso. Não, eu vou ficar baixo. Deixa eu dar GG. Deixa eu dar GG. Deixa eu dar GG. Que o GG chegue até nós. Não, não tá mais. Não, bora pegar... Nossa, e olha que eu peguei um campeão filha da puta. Só que o Olaf conseguiu me cagar muito dano no começo do jogo. Cê estrola muito, cê estrola muito. Ah, tá louco. Cê não fez nada de Timo, Gonçalves. Cê nem cagar pelo mapa, cê cagou, fi. Não vi cocô nenhum seu de Timo. Pelo amor da misericórdia. Não faz não. Isso porque tá na live. Vou até desligar a live aqui. O cara tá com...